No Mineirão, o Atlético Mineiro recebeu o líder Corinthians. Quem é que para esse Corinthians, hein? Mais uma vitória e mais um gol do artilheiro do Campeonato Jô. O décimo primeiro gol do Jô no Campeonato Brasileiro. Olha, o Maicon tentou ali, a bola sobrou para o Jô, abrindo o placar para o Corinthians no Mineirão. E depois, mais um belo gol. Esse do Rodriguinho, que recebeu ali uma troca de passes. Jogo coletivo do Corinthians. O Rodriguinho driblou o Leonardo Silva e garantiu a vitória o Corinthians.